E aí pessoas, beleza? Estou aqui gravando mais um vídeo de Face E bora lá então estar aqui e continuar nossa campanha E bora lá então continuar aqui o vídeo Ok, vamos embora então E pro próximo lugar agora Oh! Já abriu um negócio aqui Ah, é a passagem secreta lá Por que a gente não acha esse baú aí não? Por que a gente vai achar esse baú? A gente pode descer Né? Obviamente que não vai dar em nada Ah, pera aí, pera aí Acho que a gente tá num lugar que tem o mapa, hein? A gente tá aqui, ó É, ó, os símbolos ali Tem aqueles dois quadrados e tem aqueles Não sei se tem aqueles símbolos lá, né? Mas... Mas aqui do topo a gente pode... Ah, meu Deus Oh, meu Deus Aceito. Machos Um... Hum... Hum... Dev corner a cabeça, vai assim... Hum... Hum... É aqui. Ae. É aqui mesmo. Oh, conseguimos. Mano, que negócio absurdo. Onde o cubo? Agora a gente pode retornar. Pronto. Nossa, mano. Que doideira. Tá, realmente aqui a gente não vai conseguir fazer nada, então, aparentemente. Deixa eu ver. Aqui pra baixo a gente não pode ir. Só se a gente continuar subindo aqui de novo. Voltar a subir aqui, né? Melhor dizendo. Nossa, mano. É muito caminho que tem nesse lugar. Peraí, tem essa porta aqui, né? A gente não chegou a abrir essa porta? A gente não veio essa porta aqui. Vamos pra cá. Oi. Oi. Ok, tem um botão ali, uma caixa. Já sabemos o que a gente precisa fazer, mas a gente não tem como subir ali. Ah, eu já sei onde que a gente aí tá. Tem um lugar aqui que tem segredo. Um baú, né? Provavelmente. É, completando o cubo. 16 cubo agora. Ah, é uma chave. O mapa. Chave. Ok, chave é bom. Chave é bom. Aqui, ó. Exatamente esse lugar. Deixa eu ver nessa posição mesmo. É, tem uma plataforma aqui. Será que ela anda? Ah, peraí. Oi. Oi. Ela some. A gente tem que pular. Tá, errei o lado. Caramba. Vamos olhar o mapa, né? Tem mais coisa do outro lado. Aê. É isso. Tinha mais uma plataforma ainda. Mais um anticubo. Não, o segredo desse lugar não é difícil. Exceto quando você se mata. Errei. Foi. Cadê o porcaria do... Da plataforma? Tá, temos um progresso aqui. Aí. Ufa, agora conseguimos. Agora a gente precisa pegar a caixa. Tá ali embaixo. Abaixo. Muito forte, hein? Aê. O que é a passagem secreta? Aqui acho que só vai ter um cubo, provavelmente. O que é a passagem secreta? 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 Não era isso que eu esperava acontecer, né? Mas deu certo. Ó, lugar concluído. Aqui é só a gente levar a caixa até ali em cima, né? Não é difícil. Ok, estamos avançando aqui um monte. Ah, agora acabou. Mais um cubo inteiro. A gente precisa voltar pra cá ainda. E naquela porta lá. Eu vou voltar aqui a pé mesmo. Ai, meu Deus. Ok, estamos aqui. Agora a gente pode ir naquela porta que tem ali em cima. Ai, falha temporal. Nossa! Nossa! Tem uma porta aqui. Ok, a gente consegue abrir. Ah, vamos vir aqui. Um baú. Vamos ver mais um daquele mapa lá. Mais um a gente consegue completar o lugar lá, hein? Mas agora qual é a desses símbolos aí, tipo... Acabou? Ok, aqui acabou. Vai passar aí secreta. Ah, está no sino Gente Que doideira Eu vi O bom do mapa deste jogo é o que mostra o que a gente já pegou né E o que não pegou, no caso mais o que não pegou A gente precisa ir pra cá mesmo Ai! O que é isso? Se vocês gostaram do vídeo, clique em gostei, adicione os favoritos, compartilhe em suas redes sociais para ajudar na divulgação do canal AssetryTals, deixe um comentário abaixo também se dá e se inscreva no canal também, também não esqueça de ativar o sininho para receber notificação hoje quando você tem vídeo novo aqui no canal e venha assistir as lives que eu estou fazendo de terças e quintas-feiras na twitch.tv.br, enfim, vejo vocês lá, então pessoas, até a próxima, falows!